Olha o barulho DJ Wizards, um pro show da Zambia Ela tá sozinha em casa, os pais dela foi trabalhar Ela pediu tapa na bunda, que hoje ela pode gritar Hoje mexe as estruturainho, hoje essa casa treme Eu sou canto tudo nele, a bic do lento Hoje mexe as estruturainho, hoje mexe as estruturainho Hoje mexe as estruturainho Hoje mexe as estruturainho É nesse mês e vai mandando outras novinhas bem sacaânime Missy, Andi vai mandando pros novinha bem sacanos Chiqui, ct, emoti MHHHkd 1974 Chiqui, ct, emoti Chiqui, ct, emoti Mmmm, nigh Chiqui, ct, emoti MHHkd Chiqui, ct, emoti Chiqui, ct, emoti MMMk, nigh Olha o barulho DJ Wiggins, um pro show na zame Um pro show na zame Ela tá sozinha em casa, os pais dela foi trabalhar Ela pediu tapa na bunda, que hoje ela pode gritar Hoje mexe as estruturas, hoje essa casa treme Eu socando tudo nele, a piranha pedindo leite Hoje mexe as estruturas, hoje essa casa treme 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 Em Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana Em Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana Tchê tchê, isso é terremoto, é medicamento Tchê tchê, isso é terremoto Tchê tchê, isso é terremoto Em Missy Maze, isso é terremoto Em Missy Maze, isso é terremoto Tchê tchê, isso é terremoto Em Missy Maze, isso é terremoto Tchê tchê, isso é terremoto Em Missy Maze, isso é terremoto